O paisagismo, ele tá muito atrelado ao mercado de arquitetura, é um mercado muito visual. Sim. É um mercado de, né, é um mercado de status, é um mercado de, enfim, de glamour, é um mercado de... É legal que o paisagismo, ele vem pra, às vezes, pra contrapor isso também, né? Porque a gente vai entrar num ambiente aí de arquitetura, de grandes condomínios, em que existe muitas vezes a questão da ostentação, né? E aí o paisagismo, às vezes, ele vai entrar naquela questão do menos é mais. E aí tem que haver um casamento, né? Entre arquitetura e paisagismo. Isso é muito importante, tá? Porque a gente vê muito isso acontecer. O paisagismo, ele tem o potencial de elevar a arquitetura e tem o potencial de estragar a arquitetura. Esconder também. Sim, é, porque o cliente, ele mora dentro da casa, ele não mora no jardim. Sim. Construir uma casa pra morar dentro dela. Você sabe que eu errei uma vez nisso? Eu fui fazer um projeto e... Falei, nossa, vou colocar umas palmeiras aqui e tal. Que era um projeto que tinha um recuo muito grande, né, na frente da casa. Falei, pô, aqui dá pra... Nossa, dá pra fazer um jardim enorme, né? Eu falei, eu vou fazer. E aí eu coloquei umas palmeiras e a casa, ela tinha uma fachada que tinha uns vidros, que eram como se fossem uns frisos, né? Um chão teto. Tinha um revestimento muito bonito lá, que era de um tipo de pedra. Não sei se era da Palimanã, mas era um revestimento rústico. E ele tinha um desenho que era como se fosse um U de ponta cabeça e esses vidros, né? E era a fachada principal. E eu coloquei um monte de palmeira lá na frente, porque eu achava que, ah, nossa, aqui vai ficar muito legal. E a cliente falou comigo, não, mas... Aqui, você tá tampando todo esse custo todo que a gente tá tendo pra ter a parte mais chamativa da casa. A gente vai gastar um monte com esse revestimento. Ela me deu uma bronca. E aí, foi a partir daí que eu comecei a olhar e falei, não, realmente, eu não posso esconder a arquitetura. Eu tenho que valorizar. E foi muito legal esse feedback dela, porque me serviu pra todos os outros. Fiz poucos projetos, mas todos os outros, eu começava a analisar a arquitetura pra falar, olha, aqui eu não posso cobrir, aqui é uma vista muito importante, eu não posso tampar, aqui eu posso fazer uma moldura. Então, foi muito legal esse feedback dela em formato de bronca, que a gente tinha uma liberdade, né? Sim. Mas é isso, análise da arquitetura, pra quem tá começando, aí já coloca na cabeça. Isso aí, você vai ter que entender sobre os estilos arquitetônicos, entender, né, sobre a composição da arquitetura mesmo, pra que você consiga valorizar ela, né? É, eu diria assim que... Você não... Você... Como que você começou a entender um pouco sobre arquitetura? Porque você não tem formação em arquitetura, né? Não, não tem. Mas sou um apaixonado por arquitetura, porque ele é um grande consumidor de arquitetura, né? Consumidor, assim, né, de livro, revista, Pinterest, Instagram, né? Você aprendeu observando. Sim, aprendi muito com os arquitetos. Uhum. Foi uma grande faculdade. Né, lógico que a gente tem que tá atento, tem que tá observando, né, pra poder aprender também. Eu acho que, como paisagista, você visita muitas obras e aí você vê muitos estilos. E se você prestar atenção, você começa a ver muitas situações, né, de que, olha que legal essa sacada do arquiteto. Ou, às vezes, até situações de, puxa vida, olha isso, né? Não tá tão legal assim, sabe? Eu diria, assim, que falando em paisagismo residencial, paisagismo comercial também, né? Não tem como dissociar, né? Pra ser um bom paisagista tem que entrar nesse universo da arquitetura. Porque o paisagismo é coadjuvante. Ele é coadjuvante. A arquitetura é a pintura. O paisagismo é a moldura. Querendo menosprezar o paisagismo, né? Mas a gente vê no relacionamento com os clientes, assim, desde os clientes que dão muito valor pro paisagismo, a gente vai ver que essa mágica do um mais um ser mais do que dois, a hora que o paisagismo respeita a arquitetura. É, porque o paisagismo vem depois. A arquitetura vem primeiro. Ninguém contrata um paisagista pra montar um jardim e depois leva esse projeto de paisagismo pra um arquiteto. Fala assim, ó, quero que você projete uma casa dentro desse projeto de paisagismo. Então, aprender a ler arquitetura é fundamental. Não é essa a ordem. Não é essa a ordem. Que louco, cara. Então, assim, tem que haver esse respeito. Tem que saber se encaixar dentro desse cenário. E não é menosprezo. O paisagismo é, sim, fundamental. Mas existe uma frase muito bacana do Burle Marx, que eu acho uma frase fria. Não gosto muito, mas é real. O paisagismo é feito pelo homem para o homem. O paisagismo sempre vai ser uma intervenção. Sempre vai ser uma intervenção.